Olha lá, vamos falar do confronto? Estrada Rural, que liga ali Londrina com Ibiporã, que vai sair nas Três Figueiras, que depois vai pra Sertanópolis. A polícia tinha informação e a polícia trabalha com inteligência. A polícia vai coletando um 190, a polícia coleta um 181, ela ouve informação de um que passa pro outro e falou, ó, peraí, à noite os caras estão agindo por ali. Fizeram uma tocaia, foram fazer abordagem. A polícia vai pra prender, pra botar o cara atrás das grades. Mas a partir do momento em que a polícia encontra isso, cadê as armas pra mim, Diegão? A partir do momento em que a polícia encontra os caras armados, ó, revólver municiado e submetalladora caseira, se você fosse o policial, o que você faria? Ela falaria assim, por favor, abaixa a sua arma. Não tenho o que fazer, meu amigo. Ainda mais com o pelotão de choque, os caras devidamente treinados e preparados. Dois bandidos acabaram sendo mortos. Reportagem. Várias viaturas da PM e do batalhão de choque fecharam a estrada rural que liga Ibiporã e Sertanópolis, após o confronto contra dois homens. De acordo com a polícia, a estrada era utilizada como rota alternativa pelos foragidos. Uma equipe da choque estava em patrulhamento na região quando viu o carro em atitude suspeita. Os dois ocupantes do veículo foram abordados e teriam reagido e disparado contra os policiais. Os suspeitos não resistiram aos ferimentos e morreram no local. No carro em que estavam, a polícia encontrou uma submetalladora caseira calibre 9mm, um revólver e munições. Na caçamba do veículo foram encontradas diversas ferramentas utilizadas para cortar fios. A perícia foi até o local para registrar a cena e levantar informações relevantes. Os dois homens não estavam carregando documentos e não foram identificados. Os corpos foram recolhidos e levados para o IML de Londrina. Suspeita de que eram ladrões de cabos. Os caras que tocam o terror aí durante a madrugada ficam roubando cabos, deixando cidades escuras, bairros escuros, gente sem energia e sem internet. A polícia afirmou que os corpos estão sem identificação ainda no Instituto Médico Legal. Então não sabemos se são bandidos de Londrina, se são de fora que estavam agindo por aqui.